E o caso das brasileiras presas na Alemanha, acusadas de tráfico internacional de drogas, pode ter repercutido, mas a prática não é recente. A Polícia Federal investiga os despachos criminosos de drogas em bagagens pré-Europa saindo do Aeroporto Internacional de São Paulo há pelo menos oito anos. O primeiro comando da capital começou a se valer do esquema depois que a fiscalização em pacotes ficou maior. O Metrópolis apurou que a primeira movimentação suspeita de funcionários na área restrita do aeroporto foi registrada em 2015. Quando as malas de um casal de idosos foram trocadas por bagagens cheias de droga. Em 2020, a PF organizou e unificou vários inquéritos policiais abertos para investigar os integrantes do esquema criminoso. O modo de ação dos criminosos se assemelha em todos os casos. Em um dos inquéritos ao qual o Metrópolis teve acesso, é revelada a estrutura financiada e mantida pela facção criminosa. Tudo começa com motoristas de aplicativo contratados para não chamar a atenção da polícia, mas que sabem o que e quem transportam para o aeroporto. Eles são responsáveis por conduzir e deixar criminosos, geralmente disfarçados com roupas de companhias aéreas, em horários e locais pré-determinados via mensagem de texto. Segundo as investigações da PF, a pontualidade é fundamental para que as malas com drogas sejam dispassadas rapidamente, sem que funcionários fora do esquema percebam a movimentação suspeita. O preço a ser pago por quem cumpre o trabalho, as obrigações profissionais, pode ser a própria vida, como a gente contou na semana passada, que em janeiro de 2020, o operador de esteira, Arisson Moreira Jr., foi assassinado após barrar duas malas com 60 kg de cocaína, que seriam despachadas ilegalmente para a Europa. Acesse o metrópolis.com e veja a matéria completa, contando todos os detalhes desse esquema criminoso.